olê 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 O que? O que, quanto tempo ele tem de vir? Abreee! O dia 21 ele faz 9 9 meses? É, 28 Abrilê! Que amor? Qual é o nome dele completo? Abrilê, da Lula do Santo Aqui amor! Eeeeeita! Eeeeeita! Você anda com o nome dela aqui? Ele tá gravando Abinê Abinê Vai ficar famoso, moleque Eu, moleque Vai ficar famoso, moleque Abinê Eu, moleque Oi, amor Alô, pega o telefone Pega o telefone Vai apertar ele, Cris Vai apertar ele, Cris Vai mais Vai pra lá Eita Abinê Abinê Faz assim, Cris, assim Mãe, ó Eu não quero mais É 48 Cris Chame ela aí, Cris Abinê Abinê, ó, ó, ó Dito, 48 fraldas É 22 e pouco Aí, ó Inovem Из-Novem Inovem Tino